Para aproveitar o domingo, o que nós queríamos era, de repente, tomar um banho aqui no Rio Tapajós e mediações da comunidade do Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós. Aí, resolvemos ir até o Igarapé do Jamaraquá. Não deu muito certo, não, mas valeu a aventura. Acompanhe aí. Bom, como eu havia prometido para vocês, a gente ia fazer aqui essa trilha que dá acesso ao Igarapé do Jamaraquá, exatamente num período de inverno, onde o nível das águas já começasse a invadir o espaço onde normalmente se faz essa caminhada. Aqui, justamente, fazendo essa voltinha aqui, na direção do Igarapé, eu encontrei aqui uma figura que é bem conhecida. Eu já vi ele no YouTube e em outras postagens aí dos outros, e não conhecia pessoalmente, que é o Bata, né? Que é um condutor de turismo aqui de Jamaraquá. Bata, como é que está? Como é que está subindo bastante essa água, né? Está. É, daqui para o lado do dia 15 do outro mês, talvez a água já tenha subido até no caminho que vai para o Igarapé. E aí só vai poder andar por aí só se for de canoa. Igarapé não pode ir mais porque alaga tudo. É, é o seguinte, aquilo que eu falei, porque é o seguinte, normalmente, é, nessa época, no verão é uma coisa, no inverno aparece outra possibilidade, né? Quando a água sobe, é um outro serviço que é prestado, né, Bata? E outro, tem outro passeio também, que é à noite, né? Para fazer a focagem do jacaré. Que também é muito... Acho que bacana, que legal. Olha só aqui o negócio bacana, rapaz, não estava nem percebendo. Olha só, essa aqui é a filha dele, do Bata, e essa aqui é a netinha. Que peixe é esse? Como é teu nome? Isabela. Isabela? Isabela? Que peixe é esse, Isabelle? Chaperema. Chaperema. Nós fizemos agora, na semana passada, uma viagem até Jaguarari, no festival da Chaperema. Foi muito legal, nós estamos, inclusive, no ar agora, essa série. Olha só que coisa bacana. Olha só, essa aqui são nossas convidadas que hoje vieram prestigiar a nossa aventura. Portanto, a gente vai fazer essa caminhada para mostrar um pouco para as pessoas o que é que é a realidade na Floresta Nacional do Tapajós, né? Aqui, no entorno da comunidade do Jamaracuá. Dá para ver, realmente, que está interrompido, né? Não, não dá se for pelo lado, não dá para passar, não? Não. Deixa eu ver ali como é que está. Vai. É bem ali? Vai. Aquilo ali não é o jacaré, não? Dá de passar? Tá. Então, bora passar. Sim. Bora, bora passar. Olha, aqui fez barulho para cá. É pouco, tá indo. Porque está escuro. Tem horário de passar? Eu tenho. Vocês vão? Bora. Olha só, pessoal, realmente, está tudo alagado, né? Bacana. Vamos lá, né? Aventura, né? A gente optou pela aventura hoje, nesse domingo. Bom, pessoal, a gente passou por aqui. Já estou vendo que tem mais dificuldade na frente, olha só. Mas é um negócio assim, né? É para quem está afim mesmo de encarar a aventura, né? Porque normalmente, essa trilha aqui, ela não apresenta nenhum tipo de dificuldade, a não ser 15 minutos de distância entre o ponto onde a gente deixa o carro e até chegar no Igarapé. Vamos ver, mas olha só para vocês terem uma ideia, olha como é que está. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está tudo já meio que alagado, né? Então, mas bora encarar, bora. Vamos nessa? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Estou vendo que negócio... Olha só. Realmente, daqui a alguns dias... Porque é o seguinte, olha como é que está aqui na lateral, né? Já está tudo sendo tomado pelas águas, né? Bom, a gente vai pesando, né? A gente vai conversando aqui com elas para saber se a gente prossegue ou não. Assim, até porque eu acho até que o Igarapé lá já deve estar quase todo tomado pelas águas e tal. Mas o bacana é a aventura mesmo, né? A gente realmente está muito alagado, né? Que? Olha só. Tá tudo. Olha só. Olha só. Legenda Adriana Zanotto